Bom dia, meu cão de guarda. Bom dia. Desperta, meu cãozinho de guarda. Você tá bom? Ah, que madrugada fria, né? Não tá muito frio, não, tio. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. O que que é esse cão de guarda? Você não sabe? Cão de guarda, ele vigia a casa, ele olha a casa pro dono, quando o dono sai, à noite ele fica olhando pra ver se não tem alguém, alguma coisa em volta no que tal, algum animal feroz ou alguma pessoa malvada. Querendo entrar na casa do tiozão. Ih, agora eu tô gostando, né? Quer dizer que eu vou ter que perder esse lugarzinho meu, ficar na folha? Pra dar guarda, eu tenho que ficar por lá de folha, papai. Como é que eu vou fazer? Eu acho que eu não vou conseguir ser um cão de guarda. Não tem outro jeito? Tem, tem sim. Tem um cãozinho de estimação. Aquele que só fica dentro de casa, não tá nem aí com nada, o que acontece lá fora. Deixa a responsabilidade lá de fora, tudo pro outro. E ele vem e fica dentro de casa. Isso! É isso aí que eu quero. Agora, assim, eu não preciso entrar na escola de luta, eu não gosto. Tudo mais certo, a boca da gente, o moito, o nariz da gente, coisa ruim acontece com a gente. Agora, assim, de estimação, não. Estimação, ninguém toca em mim. Só você, a tia, os maninhos e as pessoas que vêm visitar você. Elas são boadinhas. Mas deixa eu dormir, não vou pensar nisso agora, não. Eu já tô aqui, como muita gente fala, de pula. Tchau. Tchau. Tchau.